Aqui, dois elementos distintos tentam se fusionar, a terra fixa e o fogo mutável, o taurino e a sagitariana, compatibilidade, intimidade e sexualidade. 25% Consegue imaginar a terra, o barro, a rocha se fundindo com fogo? Bem, como pode ver mentalmente, a única forma da terra se fundir com fogo é na forma de lava vulcânica. Do contrário, impossível. Este foi um convite para reflexão mental sobre a possibilidade de fusão de elementos tão distintos. Agora, ao levarmos esse entendimento para a vida humana, é possível imaginarmos algumas dificuldades que muitos casais com esses respectivos sóis poderão enfrentar. A vida perfeita e harmoniosa de um taurino seria enfadonha e tediosa demais para uma centauriana. Do mesmo jeito que a vida perfeita para uma sagitariana seria assustadora demais para um taurino. Não há nada mais importante para um taurino do que a segurança. E não há nada mais importante para a sagitariana do que a liberdade. Ainda assim, não devemos considerar apenas o sol como fator principal de toda possibilidade de harmonia ou desarmonia em uma relação. Precisamos considerar vários outros aspectos através da comparação de mapas, o que é conhecido como sinastria, independente do sexo. A grosso modo, a compatibilidade entre a terra e o fogo não é natural. É interessante, porém, como duas forças benéficas, como Vênus e Júpiter, parecem não encontrar satisfação sexual. Touro é o escravo astral de Sagitário. Ou seja, os sagitarianos, sejam homens ou mulheres, tendem a expressar uma energia de expansão, de entusiasmo, de alegria e otimismo. E muitas vezes, com excesso de confiança e ansiedade. É aqui que Touro entra para ajudar os sagitarianos a se manterem mais calmos. Os signos de terra servem como base de estabilidade para os signos de fogo. Toda iniciativa, toda criatividade, ficará apoiada em solo firme. Se esses dois elementos se juntarem. Se essas duas consciências se unificarem. A intimidade entre eles não é tão simples de acontecer. Os taurinos são muito cautelosos, observadores e desconfiados. Diante de um ser tão alegre e confiante como o Sagitário, eles tendem a ficar encantados, hipnotizados. E é justamente na intimidade que eles perceberão o quão dissonantes são um do outro. Quanto a sexualidade entre um taurino e uma sagitariana típica, é possível que depois das primeiras fusões sexuais, onde já estão mais íntimos, ela comece a querer um sexo mais extrovertido, com galopes, cambalhotas e gritos mais selvagens. Em geral, muitos taurinos tendem a ser tranquilos demais, lentos demais, onde o papai e mamãe já está bom demais. Eles não expressam tanta força de impulsão sexual quanto os arianos. Embora todo o taurino já contenha em si uma força ariana, mas já bem domesticada. Não à toa, quando se trata de sexo, Arias é o paraíso astral de Sagitário. Agora, se o taurino tiver aspectos fortes envolvendo Marte, Sol, Júpiter e Plutão, a relação com uma sagitariana ficará muito mais interessante. Então, seria Deus escrevendo certo com linhas tortas. Confiança. 5%. Este é o ponto mais importante para qualquer relação. A confiança fortalece, a desconfiança enfraquece. Este casal, sem dúvida, funcionaria melhor em uma amizade colorida, onde os dois combinariam saídinhas de vez em quando, para se permitirem experimentar e aprender como cada um funciona sem compromisso. O que, sem dúvida, ajudaria o espírito de ambos a evoluir sem cobranças, sem brigas, sem dor, sem sofrimento. As sagitarianas têm a fama de serem francas e diretas, colocando a verdade acima de tudo. Doa a quem doer e ainda com um certo sarcasmo, é claro. O problema no mundo no qual vivemos é que esse signo, quando se trata de relacionamentos românticos, eles geralmente sofrem de uma síndrome de Don Juan, não conseguindo satisfação suficiente com um único parceiro. Talvez um legado do Deus Júpiter. Taurinos verdadeiros, ou seja, Sol em Touro, Lua em Touro e Mercúrio em Touro, tendem a considerar esse tipo de comportamento repulsivo, perigoso e realizado por consciências fracas dentro do nosso plano de existência, onde se exige maior compromisso para se criar uma base sólida nas relações. Afinal, um dia o corpo não sentirá mais impulso de fusão de sexo, restando apenas a companhia um do outro. De início, tudo é flores, mas à medida que o tempo avança, as flores murcham e os espinhos aparecem. A confiança entre esses parceiros não é fácil de ser conquistada, mas se eles souberem realmente o que querem um do outro, pode ser um relacionamento maravilhoso por muito tempo, mas ainda assim não há garantia alguma de quanto tempo vai durar. Intelecto e comunicação, 50% Todo relacionamento, seja ele qual for, começa na forma de pensar, na compatibilidade mental entre duas pessoas. No caso de um taurino e uma sagitariana, se ele tiver mercúrio em gêmeos e ela em sagitário, haja conversa, haja ideias e entusiasmo mental. Eles têm uma alegria que pode ser despertada no relacionamento, seja na amizade, nos negócios ou até mesmo no amor. Os venusianos tendem a ser calmos, elegantes, educados, lindos e graciosos ao exteriorizar seus pensamentos, ao se expressarem. A jupiteriana tende a ser eloquente, faladeira e gesticulosamente piadista ao abordar certos temas, sempre com muita graça e descontração ao verbalizar. A lua fica exaltada em touro e jupiter exaltado em câncer. Então há um certo sentimento, uma alma, uma ternura para compartilhar entre eles. É claro, suas abordagens da vida são diferentes, seus personagens incomparáveis. Mas a alegria que eles podem sentir em relação a algumas coisas é completamente a mesma. Emoções. 25% A lua dará a tônica das emoções para este casal, expressando de forma diferente os elementos internos para cada um deles. Lembre-se, touro, estabilidade, sagitário, mutabilidade. Um quer preservar, o outro modificar. Tendo isso em mente, fica fácil imaginarmos o que é necessário para que ambos se harmonizem, mesmo com os desafios. Os dois estão conectados com a lua de certa forma. Então existe algum sentimento a ser compartilhado. No entanto, a Sagitariana tende a não gostar muito da estabilidade, da quietude, podendo se sentir entediada, ansiando por movimento, emoção, mudanças. A Sagitariana tende a ser muitas vezes apaixonada e temporariamente apaixonada. Por isso, existe uma grande chance de que elas se apaixonem por um taurino. Afinal, nem os deuses resistem à tamanha sensualidade, charme, elegância e beleza dos venusianos. Mas a tendência, devido à sua essência, é que não se prenda por muito tempo, a ponto de conseguir corresponder os taurinos. Lembre-se que os taurinos gostam do feijão com arroz diariamente. Isso não os incomoda. Já a Arqueira quer um alvo novo a cada dia. Quer mirar sua flecha e se lançar, sem pensar duas vezes. A maioria dos relacionamentos entre um taurino e uma Sagitariana, que consegue durar de forma harmoniosa, são aqueles que começam como uma amizade e tiveram a chance de se desenvolver emocionalmente por anos, sem que eles realmente estivessem em um relacionamento romântico. Valores 60% A cabeça do Minotauro representa os valores da Terra, da matéria, dominando todo o corpo humanoide abaixo. Em Sagitário, a parte humana, superior, domina a parte animal, inferior. Os valores entre eles são exageradamente diferentes. Quando os valores de touro chegarem ao nível de valores de Sagitário, então ele estará mais próximo da libertação da matéria. Até lá, os taurinos precisam aprender a serem menos rígidos na convivência com um ser mutável do nível de Sagitário. Os taurinos têm a chance de aprenderem o valor da mutabilidade com seu signo posterior, gêmeos. Depois, com seu paraíso astral, virgem. Para então Sagitário e finalmente se fundindo a peixes. Ainda assim, o taurino e a Sagitariana podem se apoiar mutuamente em seus mundos utópicos, com um pouco de paixão. O que pode levar um deles, ou ambos, a ter uma ilusão sobre o que é a realidade. Há muito amor e felicidade no mundo se eles começarem a compartilhar suas visões. E isso pode se tornar uma droga para ambos. Eles podem ficar verdadeiramente viciados na busca pelo bom, belo e grande. A praticidade do taurino e a sua necessidade de segurança quebrará a ilusão de ambos se estiverem adormecidos demais. E atingirá um contra-ataque com suas verificações de realidade e questões materiais. Para que ambos possam se lembrar onde seus valores se separam. As atividades serão compartilhadas quando realmente precisarem um do outro. Aqui não é fácil eles compartilharem atividades no dia a dia, seguindo o ritmo um do outro. Eles, de certa forma, até conseguem se acompanhar por um tempo. Mas enquanto o taurino está firme e forte ao lado dela, ela tende a olhar para todos os lados, buscando possibilidades para justificar sua vontade de se desviar de uma direção para outra inesperadamente, por algo ter chamado sua atenção. O problema surgirá no momento em que o taurino quiser voltar para casa e passar uma noite em sua cama quente e aconchegante. Enquanto a diversão para a Sagitariana pode estar apenas começando. Eles não compartilham a mesma paixão pelas mesmas coisas. E embora possam se divertir juntos, suas prioridades não são as mesmas. A energia do fogo da Sagitariana será adiada pela personalidade da Terra de Touro. E isso pode ser tedioso demais para ambos. Resumo. 31% O taurino tende a expressar uma energia introspectiva, enquanto a Sagitariana uma energia extrovertida. Todo positivo precisa de um negativo. Mas neste contexto, a atração sexual tende a ser mais forte no taurino e la Sagitariana, o que não garante reciprocidade por parte dela. Pois Touro é escravo astral de Sagitario, tendendo a servi-la a qualquer momento, se eles tiverem uma boa relação de amizade. Com sua beleza interior e o entendimento que compartilham em busca da verdade para a vida, esses dois podem parecer um casal perfeito. Podem parecer. Touro precisa de prazeres terrenos em seus relacionamentos. E como um signo fixo de Terra, é o mais lento de todos os signos. Este não é exatamente um exemplo que pode entender facilmente uma Sagitariana veloz, mutável e ardente. O melhor cenário possível para o relacionamento deles seria que eles se conhecessem muito bem e construíssem uma amizade sem expectativas por anos. No final, isso poderia resultar em um entendimento profundo que daria a ambos paciência suficiente para realmente iniciar um relacionamento com o futuro. Do contrário, eles ainda podem manter a beleza do mundo. Imagine o quão maravilhoso seu mundo de criação poderia ser se eles unissem suas forças para o bem comum. Para o bem maior. Obrigado. 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 Obrigado.